Eu quero uma mulher que seja diferente De todas que eu já tive, todas tão iguais Que seja minha amiga, amante e confidente Acúmplice de tudo que eu fiz era mais No corpo tem o sol, no coração e a mim A pele cor de sonho, as formas de maçãs A fina transparência, uma elegância lua O mágico vacínio, o cheiro das manhãs Eu quero uma mulher de coloridos modos Que morda os lábios sempre que for me abraçar No seu falar provoque o silenciar de todos E o seu silêncio obrigue a me fazer sonhar Que saiba receber e saiba ser bem-vinda E possa dar jeitinho em tudo que fizer E que ao sorrir provoque uma covinha linda De dia uma menina, à noite uma mulher Eu quero uma mulher de coloridos modos Que muda os lábios sempre que for me abraçar No seu falar provoque o silenciar de todos E o seu silenciar de todos E o seu silêncio obrigue a me fazer sonhar Que saiba receber e saiba ser bem-vinda Que possa dar jeitinho em tudo que fizer E que ao sorrir provoque uma covinha linda De dia uma menina, à noite uma mulher Oh, yeah 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 O que é isso?